Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô mostrando pra vocês aqui agora como fechar todas as abas do seu Opera GX, certo? O Opera GShakes. Você tá aí um monte de abas abertas, não sabe como é que fecha. Eu tô mostrando pra vocês aqui agora, certo? Vou abrir aqui o navegador. Beleza, tá aqui ele aqui. O que você vai fazer? Vai clicar aqui nesse simbolzinho. Aqui é onde fica suas abas, certo? As abas ficam aqui, ó. Vou clicar aqui nele. E aqui ele vai mostrar pra você todas as abas que estão abertas. Vou até abrir mais um aqui. Entrar no outro site pra poder mostrar pra você que tem mais abas abertas. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Mais abas abertas. São duas abas abertas. Aqui no seu pode ficar várias e várias e várias abas abertas, pessoal. Porque você pode estar navegando aí há muito tempo só acumulando abas abertas. Então o que você pode fazer pra poder fechar todas essas abas? Você pode fechar aqui, ó, de um em uma, certo? Fechou aqui, vai fechando de um em uma. Bem devagarinho clicando aqui nesse X. Ou você pode simplesmente vir aqui embaixo e clicar aí, ó, fechar tudo, certo? Fechar tudo, ó. Fechar todas as guias. Fechar pronto. E ele já fecha todas as abas pra você, beleza? Bem simples, bem fácil. Pessoal, clicou aqui, ó. Fechar tudo, fecha todas as abas. Se você não quiser fechar todas as abas de uma vez, você vai clicando no Xzinho, uma por um e deixando aberto só o que você quer deixar aberto. Aí no seu Opera GX. Certo, pessoal? Bem simples, bem fácil. E como você tá fazendo isso aí no seu navegador Opera GX ou GX aí, o navegador game do seu celular. É isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!